Vemos agora imagens da TV de Juruena, da Record TV lá de Juruena, do momento em que o assassino do rapaz do Michael, o Logan Ferreira, empresário do agronegócio, se entrega na delegacia de polícia da cidade. Me dá as imagens aí, ó. Lembra que eu falei? Pançudinho, boné, barrigudinho, parece que engoliu uma melancia junto com dois melões. Olha ele aí, ó. É esse daí, ó. Chega acompanhado de um advogado à delegacia de polícia de Juruena. Ele é o assassino do jovem Michael, de 27 anos. Foi o pessoal da TV de Juína, na região. Marcel, o repórter Marcelo, lá da Record TV de Juína, gravou junto com a equipe dele e ele nos mandou. Muito obrigado, viu, Marcelo? É Marcelo, né? Muito obrigado aí ao pessoal da Record TV de Juína e parabéns aí pelo furo de reportagem do exato momento em que o assassino do Michael, o assassino do Michael chega à delegacia. Contra ele agora é uma prisão preventiva sob acusação de homicídio. Não tô nem falando em qualificadora, tô falando só de homicídio. Lembra que eu falei, né? Só procurar um baixotinho, barrigudo, né? Pançudinho, tá aí, ó. O momento em que ele chega à delegacia, imagens gravadas pela TV Record, pela Record TV de Juína, pela equipe. Aconteceu há cerca de 10 minutos, gente. Isso aí aconteceu há cerca de 10 minutos lá em Juruena, mas a equipe da Record TV de Juína, do repórter Marcelo, parabéns aí, Marcelo. Parabéns aí ao seu cinegrafista, toda a sua equipe.